Música Conhecida nacionalmente como destino turístico religioso, São José de Ribamá tornou-se destaque por suas belezas naturais, histórias e culinárias que encantam visitantes. Música O famoso peixe pedra acompanhado do delicioso arroz de cuchá faz sucesso não só no Brasil, mas também de quem vem de outros países e pra lá que nós fomos, eu, o Aécio e a Tadna. Tá, tudo bem, a gente não foi só comer o delicioso peixe pedra, né? Nós fomos confirmar e registrar todas as belezas e encantos da cidade de Riba. Música Histórias, cultura, fé, artesanato, culinária, por aqui o que não falta é diversão e entretenimento pra toda a família. Arrume sua mala, a partir do próximo sábado você começa a viajar conosco e já começamos bem. Seja bem-vindo a São José de Ribamá. Música Música